E aí pessoal, tudo certo? Hoje aqui no Pesca Fácil a gente vai ter um vídeo pra lá de diferente. A gente vai levar você pra uma competição de pesca. Muita gente já participou de campeonatos, de competições, mas tem muita gente também que nem sabe como é que funciona. Então é isso que a gente vai mostrar nesse vídeo de hoje. Então aproveita a vinheta pra se inscrever aqui no canal, não deixe de ativar o sininho pra receber todas as notificações dos próximos vídeos e vem comigo, vamos embora! E aí Então pessoal, Você sabe como é que funciona uma competição de pesca, um campeonato de pesca, uma etapa? Justamente é isso que a gente veio mostrar pra vocês hoje. Essa não é uma etapa de campeonato estadual, não é um campeonato federado, nem nada disso. É apenas uma etapa avulsa, porém ela tem um funcionamento muito semelhante às competições oficiais, às competições federadas de cada estado e também do Campeonato Nacional de Pesca de Praia. Então pra você entender como é que funciona, eu vou mostrar pra vocês um pouquinho do como funciona o regulamento de um campeonato de pesca. Logicamente que a primeira coisa delimitada é o número de participantes desse campeonato. Mas tem algumas regras que são meio padrão de todos os campeonatos, inclusive deste, com algumas pequenas variações entre essas regras. Por exemplo, como é que funciona o sistema de contagem de pontos? Os pontos nesse campeonato que a gente está mostrando hoje, eles são na proporção de 2 para 5. O que isso significa? Significa que pra cada peixe capturado, 2 pontos são contabilizados. E pra cada 100 gramas de peixe total que você pegou, são 5 pontos contabilizados. Portanto, 2 para 5. 2 pontos por captura e 5 pontos por cada 100 gramas. Tem campeonatos como, por exemplo, o campeonato estadual, que é na proporção de 2 para 1. 2 pontos para cada captura e 1 ponto apenas para cada 100 gramas de peixe. Qual diferença que isso dá? É a proposta do campeonato. Por exemplo, um campeonato que paga a pontuação de 2 para 5, é um campeonato que visa mais a qualidade dos peixes. Ou seja, ele valoriza muito o peso dos peixes que você está pegando. Já um campeonato 2 para 1, ele valoriza muito mais a quantidade, sem se importar tanto com a qualidade e, consequentemente, com os tamanhos dos peixes que você pega também. Então, essas são algumas pequenas diferenças nos regulamentos dos campeonatos. Geralmente, as raias têm distribuição de 10 metros para cada raia. Ou seja, você é sorteado para participar na raia 1. Você tem 10 metros de distância para serem utilizados, inclusive, em direção ao mar, para o seu arremesso. Então, você não pode arremessar muito nem para um lado, nem para o outro. Você tem que respeitar essa linha. Só que não é só uma raia, não. Geralmente, são duas raias que você participa. Então, são dois períodos que duram esse campeonato. Dois períodos e duas horas de duração. Das 8 da manhã até as 10 horas da manhã, por exemplo, você pesca na raia 1, ou na raia 3, ou na raia 5, a raia que foi sorteada. Depois, das 8 horas da manhã até as 10, ali você fez essa pescaria, e às 10 horas você tem que fazer uma pausa, uma interrupção, que é o momento da troca de raia. E é nesse momento que você vai para a sua segunda raia sorteada. Raia, por exemplo, 23, 25, 21, 22, seja qual for a raia que você foi sorteada. E essa troca de raia dura meia hora, que é o período de locomoção, quando você caminha de um lugar ao outro. Então, é uma bela caminhada e isso dá chances iguais para todos os participantes conseguirem pescar em locais diferentes da mesma praia. Quando a gente fala de campeonatos de pesca, nem todos os peixes são válidos, tá gente? Existe, sim, a tabela do Ibama, que é aplicada em muitos campeonatos. E ela delimita o tamanho mínimo dos peixes. Por exemplo, Papa Terra tem um mínimo de 20 centímetros de comprimento. Carapicu geralmente não tem tamanho delimitado, assim como Pampo. Tem peixes aí que são 35 centímetros, 50 centímetros. Tem toda uma tabela que é delimitada, que dizem o tamanho dos peixes que você pode capturar e quais que devem ser soltos, justamente se você pegar um peixe fora de medida. Então, não são todos os peixes que são contabilizados. Essa tabela geralmente é respeitada, mas isso varia muito de competição para competição. Em algumas, vale peixe de qualquer tamanho. Em outras competições, vale peixes acima de 15 centímetros, por exemplo. Inclusive, os peixes que não estão na tabela do Ibama, tem que ser a partir de 15 centímetros também. E tem peixes que... e tem peixes não. Tem campeonatos que respeitam apenas a tabela do Ibama. Aí sim, esses campeonatos, por exemplo, eles selecionam melhor um pouco os peixes que vão estar valendo na sua contagem. Agora, em compensação, a pontuação, a premiação, como é que funciona? No final das contas, você faz um somatório. Se cada peixe vale 2 pontos e cada 100 gramas vale 5 pontos, você pegou, vamos supor, 10 peças e deu 200 gramas de peixe. Então, dessas 10 peças, você tem 10 vezes 2, que é de cada peça 2 pontos. Então, já são 20 pontos. E mais 5 pontos de cada 100 gramas, ou seja, mais 10. Você fez 30 pontos no total. E assim é feito com cada competidor. E quem tiver a maior pontuação, no fim das contas, vai ser o campeão dessa etapa. E é assim que funciona um campeonato de pesca. Claro, gente, tem outras regras menores. Por exemplo, espécies que não podem ser capturadas, como é o caso, geralmente, de baiaco preto, de peixe espada, de cação, de arraia. São espécies que, geralmente, não contam aí nos campeonatos. Não são validadas para pontuação. Então, tem pequenas regras que variam de campeonato para campeonato, mas, de uma forma geral, é assim que eles funcionam. E esse é o campeonato que a gente está acompanhando aqui na Praia dos Ingleses, no norte da ira, em Florianópolis, hoje, pessoal. E esse é o campeonato, hoje, pessoal. Bom, pessoal, como eu falei para vocês, né, eu não sou muito pescador de competição, não. Não tenho o hábito de participar de muitas competições, mas da pesca de lazer. Mas, de vez em quando, a gente se aventura num campeonato ou outro. E hoje, o grande campeão foi o Sr. Saraiva. 77 anos de idade, muitos anos de pescaria, uma baita de uma experiência. E foi o campeão isoladíssimo. Pegou muito mais peixe que todo mundo. Parabéns, seu Saraiva aí, por mais esse troféu na sua prateleira. E, gente, essa foi, então, um pouquinho do que a gente queria mostrar para vocês sobre os campeonatos. A gente ainda vai entrar mais nesse assunto um pouco mais para frente. Mas, por hoje, essa era só uma introdução do como funcionam os campeonatos de pesca de praia. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. Não deixem de se inscrever aqui no canal e de ativar o sininho para receber todas as notificações dos próximos vídeos, tá certo? Um grande abraço e ótimas pescarias! Um grande abraço e ótimas pescarias!